Gente, tô com uma novidade, triste, muito triste, tá? Triste, mas demais, 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 rapaz! Tô muito triste com essa notícia, gente. Sloop morreu. Enganei vocês, tá? Dia da mentira. Hehehe, ele passa muito bem, continuar sendo bagunceiro, a mesma coisa. Continuou passando bem, tá? Passa muito bem. Ainda mais com esse saco de 10 quilos aqui. Mas a notícia boa é, galera, conseguir comprar a mangueira para... Tcharam! Super Jato! Quem tá me perguntando como ela enche... Pra enche com o chuveiro. Bora deitar essa bicha aqui pra colocar a mangueira. Vou ver se eu tiro pelo menos o tênis, tá? E antes que eu acabei de chegar da escola... Vocês podem ver que eu tô ainda até com o uniforme, ó. Podem ver que eu ainda tô até com o uniforme, tá? É por causa que eu acabei de chegar. Hora de tirar a gambiarra. Agora depois abrir o painel pra conectar essa aqui lá. Não consegui achar do modelo dessa da entrada dela. Hora de tirar essa melequeira. Ó, toda descascada. Quebra! Não foi tu que pagou, né? Tá, primeiro eu vou... Vou começar com a serrinha aqui pra tirar. Ai, vai cansar. Fica aqui. Como se eu já não tivesse, né, avô? Eu tô necessitado. Finalmente chegou o dia. Ela vazava a água, gente. Desde não sei quando. Tá, poxa, hein? Não precisava de dar... Não precisava de sujar a minha cara toda, hein? Pronto. Consegui tirar. Tirei o bagaço. Ó, ainda tem até água escorrendo. Ah, o negócio aqui, o YouTube, ele é da mesma negócio, tá? Ah, eles passaram o negócio ali. Parece que quando trocou a mangueira, eles passaram cola. Não. Peça plástica, tá? É isso aqui que tá colado lá. Essa peça aqui. Como que eu arranquei, eu não percebi. Mó que goza no amarelo. Precisa do alicate pra arrebentar isso aqui. Não quero tampar vocês. Então, vou colocar vocês aqui, ó. Pronto, só. A polia dele tá bem descascada, tá? Pronto, só. Pronto. Tchau, tchau. 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 Ah, não vou arrebentar escorrer aqui, na moral, na moral. O motor tá queimado, tá? O capacitor tomou o maior banho hoje. Foi centrifugado, começou a andar, aí o capacitor sombou, deixei ele assim, que pelo menos agora ele não vai, mas agora vai na mão, agora vai na mão, tem que serrar mais. Ufa, acho que ela tem um encaixe aqui, mas ela tem um encaixe aqui. Chegou na pontinha, chegou na pontinha, não adianta nada. E aí, pelo menos agora ela tem um encaixe aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui demora dois anos, tá? Demora dois anos, tá? E isso não é original dele, tá? E isso não é original dele, tá? Foi o que adaptei, sabe? Deus que me perdoa. E aí, pelo menos, tá? E aí, pelo menos, tá? E aí, pelo menos, tá? Jesus! Gente, eu pensei que ia ser dois minutos pra trocar isso aqui. Ah, não, vou reclamar com o cara que fez isso aqui, viu? Vou reclamar, vou gritar no ouvido dele até a mãe dele vir encher a cabeça comigo, mas tô nem aí. Vai trabalhar, minha filha. Deixa de bater no chão. Para de bater um pouco no chão, né? Os pés ficam igual anjinho no chão. É, vai soltar. O cara que tem esse tanquinho, o inventor aqui, o negócio aqui que a mangana tem que dar uma volta aqui. Tem que pegar de olho. Ó, uma hora que ela vai passar ali, ela tem que fazer isso, ó. A ver, né? Eu já peguei o jeito. Pode deixar. Senão, minha filha vai pagar ela oito reais e jogar fora, né? Não. Eu quero que você só dê a paz. Vou tirar essa pontinha aqui. 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 Vamos lá. é só tirar pedacinho pedacinho que esse vídeo vai dar mais de 50 horas é só tirar pedacinho Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, vou pegar um arame pra prender isso aqui e dar um fim nesse vídeo. Pequeno demais, vamos tentar. Tá fraco. Tá fraco. Ficou bom, mas eu vou pegar mais. Vou enxubar aqui de arame. Aqui eu avisei. Arrasei. Sai. Ó, gente. Quando eu terminar aqui eu volto. Finalmente. Foi só eu partir ali no meio que eu consegui. Pronto. É um milagre. Deu certo. Consegui arrebentar a placa. A placa tinha que taparar e agora a mangueira encaixou. Pronto. Peguei já o arame. Crianças, por favor, não repetam isso em casa. Depois de muito sacrifício, sendo que o troço tava na minha cara. Gente, eu não sei se eu tô com denência, é. Meu Deus, eu não sei se eu tô com denência. Não. Eu não sei se eu tô com denência. Tá, azar. Fica assim, meu. Ficar com a correia e tudo. Vou levantar ele aqui e volto pra gravar a ideia que eu tive. Pessoal, já estou com ela em pé. Vou aumentar aqui a perna do tripé. Só pra... Melhorar. Melhorar o foco. Vou pegar mais uma fatia de arame. Pronto. Pegar mais uma fatia de arame. Deu bom. Deu bom. Já volto aqui que o pedaço de arame ficou pequeno. Cortei um pedaço maior. Peraí, vó. Peraí, vó. Uhum. Esperamos. A mangueira de arame. Gente, ficou assim, ó. Amarrei. Tá bom. Cuidado até não machucar. Tá. Agora vou chegar aqui no lugar. Pôr um pouco de água dentro dela. Pôr um pouco de água dentro dela. Tá enchendo a mangueira. O ar que tá dentro tá saindo. Funcionou a água lá, ó. Tá lá subindo. Ó, já tá até cobrindo o batedor. Ó, já cobriu. Vazando. Ó, o barulho de gota. Vou tombar ela aqui. E aí, filha da mãe. Nossa, vazando é pouca não, hein. É, vou ter que passar cola mesmo, hein. Então, falhou. Mas é isso, galera. Pelo menos consegui instalar, né. Mas agora eu vou ter que colar. Vamos socar de cola. Agora você tá ferrada. Você vai ficar com o bico lotado de cola. E eu quero ver. Ó, gente, ó. Vou secar aqui. Vou socar a cola aqui. Vou socar a cola aqui. Tô nem aí. Pô, ficou de mimimi no meu... No meu WhatsApp que não era pra pôr arame. É igual o técnico fez ali no LCS8. Colocou o arame, a mangueira não soltou mais. Só que ele apertou muito. Então, aqui eu vou ter que usar cola mesmo. Agora, se essa mangueira quebrar de novo, tô nem aí. Vou me sacrificar outra vez. É, melhorou. Melequei meu dedo inteiro de cola, mas... Consegui, vemo. Agora, ela só vai ser usada amanhã pra essa cola secar bem. E vou me matar com isso aqui. O que eu faço quando o galão de água está vazio? Fala... Fala, mano, galera. E aí? Tudo bem, galera? E aí? Vou fazer uma máquina de lavar com isso aqui. O que vocês acham?